Já estamos de volta e olha só, uma comissão técnica da Seduc esteve em Parintins neste final de semana para inspecionar o prédio do Sete Glaucio Gonçalves, que está interditado desde a semana passada. O repórter Tardeu de Souza é quem traz os detalhes pra gente. Bom dia, bom dia a você que está em casa nos acompanhando, bom dia parintinenses, estamos chegando com as primeiras informações aqui da Ilha Tupi da Marana. E o nosso assunto é o Sete Glaucio Gonçalves. Neste final de semana, uma comissão técnica da Seduc esteve aqui em Parintins. A comissão inspecionou todas as dependências do Centro de Estudo de Tempo Integral Sete Glaucio Gonçalves, localizado no bairro João Ribeiro, centro da cidade, e verificou em loco a gravidade da situação. Depois, reuniu com os alunos e par de alunos do educandário. Esta mãe diz que com as aulas suspensas, a preocupação agora é outra, é saber onde os alunos vão estudar. Agora, o nosso passo é o local onde eles vão ficar. Ainda não foi definido? Ainda não foi definido. Tivemos muitas ideias, né? Mas tudo você sabe que não é de um passo de mágica. Tem que ver se tem estrutura pra comportar todos os alunos. O advogado Emerson Tavares, da assessoria jurídica da Secretaria Estadual de Educação, disse que providências serão tomadas. Nós viemos aqui pra, primeiramente, ver a situação da escola. Chegou o registro pra nós na Secretaria. Imediatamente o secretário Luiz Castro destacou a nossa equipe pra que a gente viesse acompanhar. E temos que fazer esse levantamento. É extremamente importante. Os engenheiros estão anotando, registrando tudo. E as aulas, como vão ficar? Essa questão da parte pedagógica, a gente ainda vai... não tem uma posição agora. Ainda vai ser definida pela Secretaria. Bom, já está definido que as aulas já estão paralisadas. Não tem como receber alunos aqui. O prédio está comprometido. Desde 2011, desde sua inauguração, que nunca recebeu nenhuma manutenção. E por isso, é claro, chegamos a essa situação. Agora, o desafio é saber onde colocar os alunos. São quase mil alunos que estudam aqui, em dois turnos. Em que escola, ou quais as escolas que irão receber esses alunos. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Tadeu. E olha, neste fim de semana foi realizada uma competição de iniciativa internacional que busca engajar criadores de tecnologia na área do judiciário. Uma maratona. Tudo para selecionar projetos de inovação para a justiça no Amazonas e no mundo. Esse grupo, por exemplo, busca fazer uma plataforma na internet para que o cliente possa acompanhar o processo em tempo real. Ele recebe todas as notificações sobre o processo. E se ele desejar encaminhar alguma notificação, ele encaminha para o cliente. Assim, fazendo um comentário e dizendo do que se trata. Aqui o objetivo é encontrar projetos inovadores que democratizem o acesso ao sistema judiciário. Aproximando os cidadãos de seus direitos de forma mais ágil e rápida. O Global League Hackathon é uma maratona que aqui no estado está sendo organizada pela UAB do Amazonas através da nossa comissão de direito digital, startup e inovação. E é uma competição, uma maratona global. São mais de 40 cidades pelo mundo concorrendo de forma simultânea nesse final de semana. Cerca de 22 países nos seus continentes. Esse outro grupo está montando o YouSave. Tudo para facilitar o acesso do consumidor ao processo desejado. Se você tiver algum problema que você queira resolver, um conflito que você tenha para resolver com alguma empresa, seja um problema de um serviço que não foi bem atendido, de um produto que chegou com defeito, você acessa a plataforma e, dependendo da questão de quantidade, de valor disso, você consegue ir prosseguir com esse caso. O Global Legal Hackathon 2019, realizado nesse fim de semana, é mais uma oportunidade para unir o debate entre as áreas que se complementam, o judiciário, tecnologia da informação e o ecossistema. Se a gente levar em consideração que existem inúmeros problemas que envolvem o setor jurídico, e que necessitam de soluções, esse Hackathon quer transformar essa condição de que, às vezes, o acesso à justiça é um tanto complicado em alguns momentos, numa condição completamente diferente. O fim de semana também foi de muito carnaval aqui na capital. Com o tema Sou Diferente, Somos Iguais, a Banda do Bolevar animou mais de 100 mil brincantes que foram à Avenida Álvaro Maia. Este domingo, cerca de 70 mil pessoas estiveram presentes na tradicional Banda do Bolevar. Esta é a 32ª edição da festa. O intuito é esse de celebração, porque o Bolevar não é só uma festa, é uma identidade. Então nós estamos aqui festejando a identidade de pertencer a Manaus, ao Amazonas. Kennedy veio pela segunda vez e era só alegria. É porque ela é muito divertida, entendeu? É a primeira vez que eu fome, que a gente se espalha para todo canto. Então merece, né? Curte essa banda. A corte amazonense também esteve presente. É muito especial a gente fazer parte da corte, porque a gente vem trazendo alegria para o carnaval, né? Acho que a nossa contribuição para o carnaval é essa, trazer a alegria, porque o carnaval é isso. Com o tema Somos Diferentes, Somos Iguais, a Banda do Bolevar exibiu alegria e descontração. O Boletim Tempo de hoje vai ficando por aqui. Olha, não esqueça que amanhã, no mesmo horário, às 10 horas da manhã, temos um encontro marcado. Espero você, hein? Fique agora com o programa que vai trazer as ocorrências policiais aqui da capital e também no interior. É o Namir, hein? Tchau, tchau, gente.